No dia em que apareci no mundo Juntou uma porção de vagabundos da orgia De noite teve choro e batucada Que acabou de madrugada Em grossa pancadaria Depois do meu batismo de fumaça Mamei um litro e meio de cachaça Bem puxado E fui adormecer com um despacho Deitadinha no capacho Na porta dos enjeitados Cresci olhando a vida sem malícia Quando um cabo de polícia Despertou meu coração E como eu fui pra ele muito boa Me soltou na rua à toa Desprezada como um cão E agora que eu sou mesma da viranda E que eu não tenho nada, nada Que por Deus foi esquecida Irei cada vez mais mesmo lambando Seguirei sempre cantando Na batucada da vida Música E aí 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 E agora Que eu sou mesmo é da viranda E que eu não tenho nada, nada Que por Deus foi esquecida Irei cada vez mais me esmolando Seguirei sempre cantando Na batucada da vida